Fala galera do Youtube, tudo beleza com vocês? Aqui é o JP falando do canal Predadores Gamers galera Trazendo aqui mais uma edição do Gamer News pro canal, então já deixa aquele like, compartilha o vídeo pessoal Chama os amigos pra se inscrever, toda semana temos vídeos novos, então bora pra intro Tô de volta pessoal, e o jogo que eu trago aqui para vocês é One Piece Burning Wheel, ou como preferirem chamar né, porque meu inglês não é muito bom, brincadeira Bem, esse jogo vai ser para Android e iOS, é uma versão mobile em 3D com ótimos gráficos pessoal Estou deixando o trailer de fundo com a gameplay né, que é um trailer gameplay E como vocês vão poder perceber a seguir, o jogo ele é todo voltado para o sistema de turnos Onde você tem a vez de atacar e a vez de se defender, assim como o jogo que eu tinha trazido aqui com participação Que foi o, que estava sendo produzido o Nanatsu no Tazai Parece que agora as produtoras estão focando muito em jogos de anime né, eu já trouxe o Nanatsu no Tazai pra cá A notícia dele, já trouxe ontem mesmo a notícia do, do Bleach né, e agora One Piece Bem, diferente do Bleach, esse jogo como eu tinha mencionado antes, vai ter o sistema dele de gráficos é 3D Tem sistema de habilitar skills e tudo mais, à medida que você vai subindo de nível você vai desbloqueando skills E personagens que você vai desbloqueando ao decorrer do modo história, das sagas Que você vai montando seu time, baseado nos personagens que você vai adquirindo O que é muito bom, para os fãs do anime, é uma ótima pedida, está saindo aí One Piece Vou deixar o link pessoal na descrição do vídeo, do site, onde está lá marcado Lembrando que é um site em chinês, então lá está mostrando o aplicativo do jogo e tudo mais Só que vale lembrar que o jogo ainda não está disponível para jogar, pois ele teve apenas uma beta de testes Assim como o Bleach E ainda não está apto a ser lançado, ainda não foi lançado oficialmente para o mundo Então ele não está pronto para o jogo, mas quando ele lançar oficialmente, aí vamos poder jogar de boas Vocês podem até deixar ele salvo aí no telefone e instalar quando ele for lançado oficialmente Ok pessoal, então fiquem com a gameplay, muito obrigado a todos, tchau tchau e até a próxima Fui! Fui!